Ai, ai, mais um dia e... Oxi! Olha quem entrou aqui na PugSquad! Bom dia, Zaniral! O que você tá fazendo aqui, Ofão? O que foi? E o Trevor tá aqui há muito tempo te esperando. Cara, mas você deve se lembrar aqui, cara. Não tem nada a te oferecer, não, Ofão. Não tô fraco, não sei o quê. Não tem nada a te oferecer, não, cara. Você lembra disso daqui? Cara, não, não lembro disso, não, Ofão. Nem tô sabendo o que é isso. Você lembra do nosso contrato, Zaniral? Chegou o dia. Não, pera aí. Ofão, eu queria te falar, mano. Vamos rasgar esse contrato, vai. Eu sei que eu assinei ele, deixei bonitinho. Vamos rasgar ele. Zaniral, eu consegui seu Pokémon inicial de volta. E eu preciso que você faça um grande favor pra mim. Cara, tá bom, Ofão. Eu sei que você conseguiu uma Dragonite de volta. Mas, Zan, o que você quer? Depende, depende, vai. Me mandaram umas imagens, Zaniral. Tava de papinho com o Yuri. Ah, mais com o Yuri? Não, não tô sabendo isso não, cara. Eu e o Yuri, a gente é inimigo aqui na série, entendeu? Tem certeza? Tenho certeza, aham. É, me mandaram uma imagem. É que a foto acho que tá com o Breno. Mas tem uma foto que vocês dois estão bem... bem amigos conversando, sabe? Não, não. Eu acho que essa foto não existe não, viu, Of? Eu acho que tá inventando isso aí pra mim, mas, pô, beleza. Eu sou inimigo do Yuri. Então, se você é inimigo dele, Zan, eu quero que você batalhe contra o Yuri e robe um Pokémon dele, tá bom? Of, não sou obrigado a fazer nada que você me manda, cara. Eu sei que você tem um contrato aí, mas não, cara. Eu não sou obrigado. Pera, você vai quebrar o contrato. Of, eu já quebrei o contrato. Tenho certeza que você não vai honrar a sua palavra, Zaniral. Cara, não vou, filho. Eu não vou roubar o Yuri. Não vou. Tira esse cavalinho da sua chuva aí, tá? Tá, então isso significa uma coisa, Trevor. Ele é amiguinho do Yuri, então, né? É, então no final das contas você era amiguinho do Yuri, é? Não sei de nada, Of, não sei de nada, Trevor, tá? Vocês estão falando, não tô falando nada em momento algum. Tá bom, então, Zani. Já, já eu te encontro de novo, tá bom? Vem cá, Trevor, me segue, me segue. Of, Of, peraí, Of, peraí. Não vem fazer nada comigo, não, cara. Zani, você vai se arrepender de ter quebrado o contrato comigo. Eu odeio que me façam de idiota, tá? Cara, você vai se arrepender de estar mexendo comigo, Of, entendeu? Você vai se arrepender disso. Você tá mexendo comigo, Zaniral. Entendi. Vai lá, então, vai. Olha o que você quiser conversar comigo, Of, vou botar aqui de novo, tá bom? Nada que você fizer vai me fazer roubar um Pokémon do Yuri, tá? Tá, tudo bem. Bom saber que vocês são ótimos amigos, tá bom? Tá bom, então, Of, vamos lá, viu? Tá, vamos lá, Trevor. Chega aqui, que daqui a pouco a gente volta, Zani. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui, tá bom? Caraca, pessoal, o que acabou de acontecer aqui? Devido ao dia que a gente foi com o Pikachu na base secreta deles, a gente descobriu que o Wolf sabe que eu e o Yuri somos amigos de novo. Tanto que essa foto que ele falou que tinha, a gente viu ele mostrando a foto pro Breno. Ou seja, pessoal, realmente essas informações que o Wolf tinha são reais. Porém, obviamente, eu tenho que me fingir de bobo a todo custo. E de maneira nenhuma, eu pensei que ele iria utilizar aquele contrato que a gente fez pra pedir, pessoal, que eu roubasse o meu maior aliado. E, obviamente, pessoal, que eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Por isso eu falei não. Eu e o Yuri, a gente criou a Aliança Lunala. Justamente pra nos proteger da aliança que o Wolf tem com a galera. E, obviamente, pra um se ajudar o outro. Então, eu trair o Yuri, de verdade, seria a maior sacanagem do mundo. E também me afetaria muito negativamente. Porque eu, basicamente, estaria falando, tipo assim, eu já tenho treto com a Aliança Aseus. E ainda vou trair o meu time pra ter treta com mais um grupo. Então, seria o servidor inteiro contra mim. E a gente tem que concordar, pessoal, que eu não conseguiria sobreviver assim. Mas agora eu tô com muito medo do Wolf. Porque ele falou que mais tarde iria me ver de novo. Tá, eu não sei o que ele tá aprontando. Mas daí eu vou deixar pra descobrir depois. Até porque agora eu tenho uma coisinha pra fazer. E essa coisa é vir aqui na casa do Yuri. Pra mim conversar com ele sobre tudo que rolou agora. Até porque, pessoal, o Wolf literalmente pediu pra mim roubar ele. Então, nada mais justo do que conversar com o Yuri pra ver o que ele pode me dizer. Pra gente tentar resolver esse problema juntos. Yuri! Yuri! Yuri? Oi, pessoal. Eu acho que o Yuri não tá na casa ainda, não. Tá, eu vou ficar aqui esperando ele até ele aparecer. Zaniral? O que você tá fazendo aqui? Yuri, então, vamos dizer que aconteceu uma coisa preocupante pra gente, tá? Raramente você vem na minha casa, então não é coisa boa, né? Pode falar. Digamos então, Yuri, que o Wolf descobriu que a gente é amigo. Ah, mas como? A gente só tava conversando com a Lunala de noite, escondido. Impossível. Yuri, eu não sei como. Porém, ele tem uma foto que você, a gente tá junto. Entendeu? Ah, mas esses caras ficam espionando. Eu acabei de sair da base deles lá e tinha uma foto do meu time recente. Tipo, pouco tempo atrás, alguém tirou uma foto minha andando. Tipo, eu tava andando assim e a foto foi tirada. Então, eles tão ficando invisíveis espionando a gente, cara. Como assim, mano? Exatamente, Yuri. Eu também não sei o que tá acontecendo, porém, tem uma foto minha e suas juntas. E aí, Yuri, eu não sei se você lembra, mas o Wolf tava com o meu Dragonite. Você lembra disso? Ele me devolveu. Lembro sim. Eu até batalhei contra ele e acabei perdendo. Mas e aí? Eu não sei se eu te falei, mas eu assinei um contrato pro Wolf me devolver esse Dragonite meu, sabe? E nele ele pode te pedir qualquer coisa. Eu já até sei. Ele te pediu uma coisa muito grave, né? Cara, ele pediu pra me te trair e roubar um Pokémon seu. Mas você recusou, né? Recusei. E aí que tá o problema? E aí que tá... Tipo assim, eu tô com mais medo, sabe? Antes de você falar, Zandrão, vamos só ver se não tem ninguém se penar. Gente, o problema é que tá de dia. A gente tá meio que descumprindo a regra da aliança de conversar durante o dia. Mas, ó. Pior que mesmo se eles estiverem aqui, não tem como, Zandrão. Então, sabe uma coisa que eu tinha uma ideia? O quê? Durante a noite pra conversar, a gente usa Lunala. E durante o dia... O que a gente vai usar? A gente vai usar o cachecol da invisibilidade, ó. Eu já fiquei invisível, então ativa o seu aí. Isso aqui é um jeito de ninguém ver nós juntos, né? É, deixa eu pegar o meu aqui que tá até guardado no inventário. Pera, deixa eu colocar aqui. Porém, Yuri, já foi tarde demais isso aqui, né, cara? Porque já tem as fotos nossas juntas. Mas isso daqui vai evitar que eles descubram qualquer plano. Mas, vai, pode prosseguir com a conversa. Eu vou até fazer um negócio aqui pra te ajudar a me localizar. Desse jeito, você sabe onde eu tô, ó. Ó, bacana. Não, pera aí, então. Pera aí, eu também quero fazer uma. E aí, gostou do meu aí, Yuri? Ficou bom? É, ficou. Vai, fala um pouco que eu tô curioso. O que aconteceu? Basicamente, Yuri, o Wolf pediu pra gente trair, certo? Certo. E você recusou? Eu recusei. Porém, quando eu falei que eu recusei, ele basicamente falou assim, espera aí que já já... Mas aí que me ameaçam, sabe? Tipo, espera aí que já já eu volto, sabe? Nossa, e o Wolf tem um dos times mais fortes da PokéSquad, então, muito provável, ele vai te desafiar. E conhecendo os caras da Aliança Arceus, eu duvido que ele vai sozinho, viu? Então, mano, eu tô com muito medo, velho. Porque, tipo, eu também não sei se eles vão... Tipo, eu tô com dúvida. Porque, ao mesmo tempo, Yuri, que ele tá fazendo isso comigo, eu não sei se, tipo, ele quer que a gente descubra que ele tem muitos aliados, sabe? Porque, querendo ou não, a Aliança dele é secreta. A gente que descobriu. Eu acho que ele pode ir com tudo ou nada pra ir com 10 pessoas lá na sua casa e te roubar, mano. Então, fica esperto. E, Yuri, já que a gente deixa avisado, porque se der ruim, a gente vai ter que fazer um plano muito bom pra meio que a gente diblar aquele contrato que o Wolf me deu, sabe? Então vai ser perfeito pra eu chamar um amigo nosso. Eu tenho quase certeza que ele vai aceitar e vai ser de grande ajuda. Mas, peraí, peraí, Yuri, antes de tudo, que amigo que é esse? Mano, eu acho melhor você vir comigo, vem cá. Eu, de verdade, não sei que amigo é esse que o Yuri tá falando. Porém, se ele falou que é um amigo nosso e ele quer botar na Aliança, então provavelmente é alguém muito gente boa e, ao mesmo tempo, também muito forte. É aquele ali? Ele mesmo, Zaneral. Você acha que é uma boa ideia chamar o Cegara pra nossa Aliança? Yuri, eu vou falar que, mano, eu acho que o Cegara é a pessoa perfeita, viu? Então veste seu cachecol, tira tudo e vamos ali assustar ele. Peraí, deixa eu colocar meu cachecol aqui. E pronto, Yuri, tá me vendo aqui? Cadê você? Estou vendo, só o controlinho, só a picareta, vamos lá? Estou vendo, estou vendo, vai, vai, vamos descer, vai, desce aqui fundo. Vamos lá, vamos lá, tranquilo. Como é que a gente vai fazer? Chega lá e bate nele? Mano, chega dando risco, não fala nada, só rir. Tá, tá, pode ser, pode ser. Eita, que é isso? Caraca, vem, caraca, vem, caraca, lembra, bate, 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 bate. Ele ficou invisível. Ele ficou invisível. Caraca, mano, mas, mano, vamos falar então o que é a gente? Cegara, tô vendo a gente? Alô, Cegara? Oi, oi, oi Opa, cadê você? Calma, é a gente, é o Yuri Zaneral Beleza, é, você fica invisível também, tá? É, a gente percebeu isso aí, cara Mas, mano, Cegara, vem aqui, aparece aqui Que a gente tem um assunto importantíssimo pra conversar com você agora, tá? Cegara, provavelmente você já deve conhecer a Aliança Seus, né? Conheço muito bem, tanto que eu tenho uma prova deles aqui, ó Caraca, mano, ô, louco, que é isso? Mano, é uma foto da Aliança deles toda E aqui dá pra ver bem o que eles tão fazendo, né, Cegara? Cara, covardia, tão roubando um treinador em cinco pessoas Cê acha isso legal, cara? Então, não gostei nada disso aí, cês também concordam, né? É, então, eu e o Zaneral, inclusive, tamo contra eles Ah, que bom saber disso, né? Vocês são meus amigos aqui e tal Mas, já pensaram em criar alguma Aliança também? Então, Yuri, a gente meio que já criou, né, Cegara? E é exatamente isso aqui que a gente queria conversar com você Nós somos Aliança Lunala Eita, mano, mas que que é isso? Uai, é o contrário da Aliança Seu Você quer entrar com a gente? Parando pra pensar, como eles são inimigos em comum comigo Com certeza eu vou querer fazer parte da Aliança Lunala Mas é isso, Cegara, você tem que entender uma coisa Você tem que dar o sangue e ajudar todo mundo da Aliança a ficar forte, entendeu? Você não pode pensar só em você não, em todo mundo Nossa, eu tive uma ideia muito boa, então Que vai beneficiar todos nós O que que é? Ah, isso aí vai ser surpresa Mas, antes de mais nada, tem alguma regra, assim, pra participar dessa Aliança? Como você viu, tanto eu como o Zaneral, a gente tem uma Lunala Todo membro da Aliança precisa ter uma Lunala no time Como a gente tá em menor número comparado com a Aliança Arceus Toda reunião que a gente fizer tem que ser à noite E a gente joga Lunala pra marcar A gente não pode sair conversando um com o outro, sabe? Porque imagina se a Aliança Arceus descobre que a gente tá bolando alguma coisa A gente já era É verdade, né? Muita gente fica invisível Agora mesmo pode ter alguém aqui, né? Exatamente E, Cegar, é o seguinte Por exemplo, o Yuri tá longe, né? Eu joguei minha Lunala Se ele não jogar dele, é proibido conversar sobre qualquer coisa Se ele lançar Lunala, é basicamente a confirmação que ele tá aceitando a reunião, entendeu? Ah, entendi Beleza, então É bom saber disso, né? Pra não comentar alguma coisa que vai acabar atrapalhando a gente E aproveitando isso que você falou de poder ter alguém aqui, gente Eu acho que já dá pra encerrar por aqui, Cegar Tô curioso pra ver que surpresa é essa Mas agora eu tô indo, viu, gente? General, até mais Cegar até mais Que agora eu preciso ir lá É, pessoal, realmente, mano Esse aqui é bem perigoso mesmo Porque a qualquer momento pode ter alguém invisível Porque a gente já viu que o Wolf basicamente Numa foto minha do Yuri Eu nem sei de onde ele tava Então quando a gente fizer uma reunião dessa Realmente é muito importante, pessoal Que a gente faça a reunião o mais rápido possível E já se separe Pra que a gente não vaze nada E a aliança inimiga não tem nenhum opício do que a gente vai fazer contra eles Ou até mesmo do que a gente tá fazendo pra gente Mas então, pessoal Do nada O Wolf jogou com toda a aliança dele na minha casa Olá, Zanirão Opa Oi, Zanirão Oxi, que que é isso aqui, cara? Que é isso? Que é isso, mano? Ô, mano, o que que... Ô, o que que foi, mano? Ué, você não falou que ia falar não pro contrato? Fica parado aí, fica parado Pera aí, pessoal Pera aí, pessoal Que que é isso, mano? Que rodinha é essa aqui, Wolf? Fica parado, fica parado Parado pra quê, mano? Ah, eu vou ficar parado se você colocar no buraco Eu sou bobo Ô, pera aí, ô Pera aí, rapaziada Quem foi, cara? Ah, ah, pode começar Eu sou amigo, eu sou amigável Eu sou amigo de vocês todos Vai, Wolfão Abra mesmo, abra mesmo Então, Zanirão Você não vai cumprir o contrato? Eu já falei que não, cara Não vou trair o Yuri Não vou Então você é amiguinho do Yuri? Não, no momento Eu sei que tá falando isso, cara Eu não tô falando nada Não, não, não Entendeu? Você não vai virar aí É amiguinho, é amiguinho Ô, Wolfão Eu tô falando, Wolfão Você quer desafiar por acaso? Ah, eu quero Joga aí Ah, você tem certeza? Falar no Pokémon Vambora Você vai se arrepender De ter feito isso, tá? Não, eu só quero bem Tenho certeza, Zanirão Tenho certeza, cara Caraca, esses Pokémon São muito fortes, né, velho? Zanirão, seu Dragonite Já vai embora, viu? Caraca, tá, pessoal Mano, o Wolf já derrotou Meu Dragonite Não, fechou Tudo bem, mano Já vou te derrotar Esse meme aqui O seu aí também, tá? Que eu vou ser mais rápido Pode derrotar, Zanirão Pode derrotar Tá de boa Wolfão, Wolfão Eu vou te dar Sabe o que eu vou fazer, Wolfão? O que você vai fazer, Zanirão? Eu vou te dar a oportunidade De você ficar calado agora Sair dessa batalha E voltar pra sua base Ah, Zanirão Você vai conhecer o poder Do Belly Bolt E eu vou roubar Esse Telo Flame seu, tá? Ai, ai, Wolfão Mano, o seu objetivo é esse, cara Agora você vai conseguir Eu não sei não, tá? Seu Tirem Terra vai cair, tá? Não vai Não vai, Wolfão Não vai, com certeza Mano, vocês estão achando Que eu tô fraco, cara? Ó, Earthquakez Esse Belly Bolt vai de base Tá agora em um hit Tchauzinho, Belly Bolt Te manda alguma coisa aí, Wolfão Também é só porque eu sou Então vamos, vai, Zanirão Então vamos então, vai Vamos trocar aqui de novo Apagar ele e voar Ô, o que? Então toma O que? Que é isso, cara? Nossa senhora Nossa, mano Então vai, Zanirão Quero ver a sua força Vai, Zanirão Vai, 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 vai Eu só tenho pra gão de fogo agora, cara Nossa Meu Não, peraí Relaxa, relaxa, relaxa Já era, hein Já era, hein Relaxa, relaxa Por favor Opa, ok, boa Oi, por quê? Boa O que é isso, cara? Por que que não tá Demorou Por que que não tá dormindo? Por que que não tá dormindo, né? É a habilidade dele É mesmo? Tudo bem, cara Tudo bem, cara Meu Não, mano É sacanagem isso aí, cara Zé é sacanagem, viu? Olha o calendário dele aí Olha o calendário dele aí Nossa, Zanirão Já foi também Relaxa, cara Relaxa Relaxa, meu Relaxa Que isso, Zanirão Peraí, cara Eu não pude nem usar isso daqui Que eu fiz pra você, Zanirão Não Esse aqui, esse aqui você tira daqui, cara Esse aqui é o último Esse aqui você tira daqui, cara Eu não pude nem usar Esse é o favorito dele, né? É o favorito Favorito de quem, cara? Favorito de quem, Alex? Sei aqui E após esse então Todos os alianças me derrotaram E cada um pegou um Pokémon meu Faz o seguinte, cara Pega aqui Mano, você, mano Deixa eu escolher qual que eu vou pegar Você tá de brincadeira comigo, né, velho? Fechou, fechou Tranquilo Mano, eu vou falar pra vocês, tá? Mano, vocês tão fazendo isso aí comigo Ó, marquei o nome de cada um Que é a carinha de cada um E vocês vão Todo mundo aqui vai ter uma vingança, mano Vocês vão ter Cara, vocês vão pedir pra voltar no passado, tá? Você quer um livro pra você notar meu nome? Galera, dando essa piadinha Os meados abrindo Freguei isso, Alexei, tá ligado? Não, beleza Beleza, mano Beleza, mano Peço música, hein Cara, ó Vou falar a verdade pra vocês, tá? Eu sei muito bem Mano, eu sei muito bem De muitas coisas aqui E já, já Vocês vão se arrepender, tá bom? Ó, fica com o meu Pokémon Fica mostrando aí Os Pokémon que vocês têm aí, cara Tudo bem Vai ter volta, tá? Vai ter volta Nossa, o verdadeiro bonito É, meu Pokémon É, meu Pokémon Oi O verdadeiro bonito Zani, você que não quis Cumprir o acordo, Zani É Fechou, Fão Fechou, tudo bem, tá? Tamo junto, então, Zani Muito obrigado, meus Pokémon Tchau, tchau, Zani Tchau, tchau, pessoal Tchau, Zani Vai ter volta, cara Só saibam disso, tá? Vai ter volta Pessoal, o que que aconteceu, mano? A aliança do Wolf inteiro Veio até minha casa E roubou todos os meus Pokémon O meu time Saiu disso que vocês estão vendo Pra isso que vocês estão vendo Aqui agora Literalmente pegaram Todos os melhores Pokémons Que eu tinha Eu imaginava Que o Wolf iria, sei lá, mano Me ameaçar Pegar algum item meu Alguma coisa assim Explodir aqui minha base Não sei Mas eu não imaginei Que ele iria vir com a aliança dele Inteira aqui E cada um roubar um Pokémon meu Um de cada vez É sério Inclusive Eu nunca tinha nem visto eles todos juntos Mas, mano Eles realmente me roubaram, mano Por causa que eu não quis cumprir o contrato Mano Eu, de verdade Eu tô em choque, pessoal Eu não sei o que fazer Cada um da aliança adversária Tem um dos meus Pokémons, velho E eu tô, de verdade Perdido no que fazer agora Caraca, pessoal Mano Eu tô vendo o Yuri ali no spawn E eu vou aproveitar pra contar Tudo que aconteceu pra ele, mano Yuri, Yuri, Yuri Ih, descumpriu a regra, Zandral Cara, não Tem que jogar ou nada Yuri, não tem regra não Cara, vem aqui agora comigo Anda Ó, Yuri, se eu posso te falar uma coisa, tá? Clica um em mim agora, vai Vem, cadê seus Pokémons? Bom, Yuri Foi esse Pokémons aqui Que eu ganhei nas trocas com os meus Entendeu? Mano, mas vem cá, Zandral Esse Abramodo, eu acho que é bom É bom, é bom, né? É bom Mas era pra estar no lugar, sei lá Do meu Dragonite, por exemplo, Yuri Se eu não entender, me roubaram Ah, mano Eu não acredito que foi o Wolf, né? Exatamente, Yuri Lembra que ele falou que ele ia voltar? Ele voltou mesmo E ele tava sozinho? Não, né? Não E dessa vez, Yuri Ele levou o Alexei O Rigopes O Freezy Levou o Trevor também E o YouTube Pra você ter noção Pra me roubar Todo mundo roubou um Pokémon meu Entendeu? Nossa, mano Essa aliança é muito suja A gente tem que fazer alguma coisa, cara Então, mano Literalmente Eu perdi todos os meus Pokémonzinhos Eu não sei o que fazer De verdade Eu não sei o que fazer Eu não sei se eu vou fazer um time do zero Eu não sei se eu vou pedir, tipo Pokémon emprestado pra vocês, sabe? Eu não sei o que eu faço, mano Literal Eu tô perdido hoje Eu não sei mais o que fazer Eu literalmente perdi tudo Que eu tinha aqui na PokéSquete Que era meu time Pior que eu tô tão perdido quanto você Eu ainda tenho meus Pokémons Então, se você precisar de ajuda Você sabe onde me encontrar E lembra que o Cegara agora é nosso amigo Vai lá falar com ele Que ele tem uma coisa pra te dar É? Pra me dar? Sério? É uma coisa boa Tá, mano Tá, eu não sei se vai ser muito bom hoje não, mano Porque literalmente eu perdi todos os meus Pokémons Mas vai que me anima um pouquinho, né? Melhor que esse Abramodest aqui Eu acho que é Tá bom então, Yuri, mano Só te dar uma dica Toma cuidado, por favor Não fica sozinho mais ele aqui, mano Eu fiquei sozinho ali na minha casa E literalmente seis pessoas me roubaram É, mano Tipo, literalmente, mano Cabe o buraco, se esconde Porque essa aliança do Wolf Não tá pra brincadeira nenhuma Mas então, pessoal O Drunk me chamou Falando que precisava conversar comigo Drunk? Drunk? Opa, e aí, general? Fala comigo, mano O que você tá precisando? Toma aqui em cima Tá bom, né? Deixa eu chegar aqui, pessoal Rapidão, subiu aqui em cima Ah, fala aí, Drunk Tem uma coisa bem chata pra falar com você Fala comigo O que que foi? Foi roubado pelo Wolf e o Mendraque Wolf e Mendraque? Tá, tá Ah, e como é que foi isso aí, cara? Eles fizeram alguma armadilha Desafiaram do nada O que você acabou pra conversar? O Mendraque chegou invisível e me roubou Os dois andando junto E a gente sabe como é que é a índole do Wolf Ou seja, pode ser que o Mendraque esteja envolvido com ele Entendi, cara É, mano É que... Você tem mais alguma coisa pra falar? Mais alguma informação? Óbvio Isso foi ontem Já hoje eu fiz um exército pra me preparar Eu tenho três Ivettel Dois Tiranitar Dois Mimikill Dois Hashram E dois Dracovish Caraca, mano Você fez isso aí tudo? Sim Porque se roubarem Vai ter que vir uns 10, mano Pra roubar meus Pokémon tudo Porque agora, Zaniral Eu vou ajudar os caras Tudo que não é desse negócio E tipo assim Eu fui falar com o Breno agora E ele tá fazendo de tudo Pra eu, tipo, ficar de boa Eu fui roubado Ele falou Ah, você tem que ficar por aqui e tal Eu vou ficar preso no laboratório pra sempre O Breno é seu amigo? Sim Faz o seguinte, Dranca Vem cá, vem aqui comigo Aqui tá bem perigoso, tá? A galera pode ver Ah, gente Eu me segui Só pra gente dar uma andadinha Porque, mano Eu vou falar pra você, viu? Conseguiram umas provas minhas aí? Só nessa negocinha de eu ficar parado no lugar, viu? Ó, Dranca Eu vou fazer o seguinte, mano Eu acho que eu posso te contar Algumas coisas que eu sei Digamos então, Dranca Que aqui no servidor Existe uma aliança secreta Com mais de 8 pessoas Digamos então Né? Sou oposto, tá? Não vou confirmar não, tá bom? Mentira Eu vou confirmar sim O seu amigo Breno Tá nessa aliança E uma das pessoas que também tá nela É o Alexei e o Wolf Você tá entendendo? Caraca, o Breno faz parte disso? O Breno faz parte disso Por isso Que ele fica passando pano pra esses caras Porque, tipo, eu falo O Breno, eu fui roubado Tá acontecendo coisa no servidor Aí ele Ah, fica por aqui Não é É porque ele tá com o pessoal É, é Ele, mano Ele deve que não te roube Porque eu não tava online No dia também, tá? Porque, mano Se ele defender Eu tenho certeza que ele iria me roubar Sabe por quê? Clica o Unimi, por favor Olha o meu time Mano, que time é esse? Hoje O Wolf Juntou todo mundo Basicamente Rigopes Alexei O Freeze O próprio Wolf E o Trevor Pra vir me desafiar E roubar todo o meu time Entendeu? E como eu clonei alguns Pokémon Você quer alguns pra você? É porque eu não sei ainda O que eu vou fazer, sabe? Você tem muito Pokémon mesmo, então, né? Eu tenho Caso você precisar Querer clonar qualquer Pokémon Se você tiver o mais forte que você tiver Eu vou com tudo pra cima desses caras Põe na minha Que eu faço 5 clonagens do seu Pokémon Tá, Drank Mano, eu não vou pedir agora Porque eu ainda não sei Tipo, qual vai ser a minha estratégia, sabe? Se eu vou, por exemplo Pegar um time novo totalmente Se eu vou, tipo Pedir várias pessoas Um Pokémon emprestado Mas basicamente O que você tem que saber é isso, Drank O Breno é da Aliança do Wolf, tá? E não se deve confiar em quase ninguém Aqui desse servidor Me roubam Ninguém fala nada Tudo isso tá pra mudar A gente vai conseguir parar esses caras Tomara, Drank Mas, ó Vou falar pra você, viu? A gente já tá um tempão conversando Como eu falei É perigoso ficar conversando Muito tempo, assim Em lugar aberto Então, Drank Saiba disso O Breno tá nessa Aliança aí Wolf, Freeze, Rigolpes Alexei e Trevor também, tá? Ah, uma coisa rápida Foi no momento certo Porque eu acabei De construir meu laboratório completo É mesmo? É Então, se você precisar Do meu laboratório Minha casa Você me dá um toque Porque é o dobro De largura maior Que aquele lá do Breno Essa hoje é uma frase do Rank Que me deu realmente uma ideia Porém que eu ainda não vou falar Nada pra vocês Porém eu acho que vai ser Alguma coisa muito épica Mas a gente precisa fazer No momento certo Oxe, pessoal O que o Segara tá indo fazer aqui? Oxe, pessoal O que o Segara tá fazendo aqui, mano? Ó, ele mandou a Lunala Tá, então aqui é uma reunião Beleza Vou mandar a Lunala aqui também E agora a gente tem que ir Pra um lugar meio escondido, ó Eu vou trazer ele aqui Pro lado de casa, pessoal Porque aqui eu tenho certeza Que a gente consegue achar Um lugar bem escondido Pra conversar Inclusive eu já sei até Um muito bom Que fica ali atrás É, Segara, nossa primeira reunião Da Lunala juntos, hein? É isso aí, General A minha já tá capturada E, além disso Tem uma surpresa pra você Mano, o Yuri mais Cedo te falado mesmo Que você tinha uma surpresa pra mim Só que eu não entendi, cara Tomara que seja uma coisa feliz, Segara Porque, assim Roubaram meu time todo, tá? Que? Roubaram meu time todo Olha, olha Pra gente clicar o em mim Eu só dou com a Lunala Porque é o Pokémon Da nossa aliança Nossa, General Quem que te roubou, mano? O Wolf Toda aliança deles, tá? Lack, C, Freeze Uma galera, tá, Segara? Nossa, de novo atacaram alguém Dessa vez foi você, mano Sério? Foi eu, mano E, tipo assim Me atacaram e pegavam um Pokémon Me atacavam e pegavam outro Pokémon Então, tipo assim Na última batalha Eu tava com apenas um Pokémon Batalhinha Enquanto o cara tinha seis Putz, pelo visto A gente vai ter que se unir De uma vez por todas, General Então, por isso Eu fiz o Lunala Alliança Pega aí Oxi, que 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 é isso? É, só quem é da nossa aliança Vai ter isso Agora, clicando com ele Vai acontecer uma mágica Quer testar? Quero Ô, louco, Segara Que que é isso aqui, mano? É, esse é o novo manto da aliança Caraca, Segara Olha isso, mano Que bonitinho, véi Não, eu vou até tirar minha capa Porque minha capa Tá atrapalhando pra me ver Ó, tirei minha capa E, nossa, Segara Que bonitinho, véi Nossa, que louco Isso aí, General Tem uma lua nas costas, mano Cara, isso é por causa da Lunala, não é? Com certeza Tudo tem a ver com a Lunala Inclusive a lua na testa que a gente tem Ah, verdade Tem uma lua na testa E, pera No braço Ah, não No braço não é lua No braço é como se fossem umas estrelas É, ela tem uns detalhezinhos assim também Mano, essa skin aqui de verdade, mano Ficou incrível E eu não consigo, né Ver a lua nas costas Porque eu literalmente tenho uma bolsinha tampando Mas, mano Ficou muito detalhadinho, Segara Mano, essa roupa aqui vai ajudar a gente demais Pra gente fazer a nossa reunião Bem lembrado, General Só vamos usar em ocasião especial isso aqui Então, se você clicar de novo A gente vai voltar ao normal Quer testar? Cara, quero Então, bora lá de novo 1, 2, 3 e... Vou... Cara, eu acho que é Funcionou, cara Voltei minha skin normal E eu vou falar, Segara Dá até um... Fica até sem graça, né Aquela corzinha lá é muito bonitinha Uma corzinha é roupa roxa, mano Muito legal Verdade, General Mas, mano Eu não fiz isso sozinho Teve uma ajuda de um outro cara Que talvez eu possa chamar pra nossa aliança É mesmo? De quem? Acho que você não conhece ele ainda Eu vou te apresentar depois Tá bom então, cara Fechou Mano, mas, Segara Ficou muito da hora Mas, posso te falar uma coisa? O quê? Olha pra trás Como você pode ver, Segara O sol já tá nascendo E significa que a gente tem que ser rápido aqui Tem mais alguma coisa? Por enquanto é só, General Então a nossa reunião tá encerrada Fechou, Segara Muito obrigado, mano De verdade Eu gostei muito desse lunar aliense Então agora faz o seguinte, mano Escolha essa lunela sua E até a próxima reunião, Segara Até mais, General Eu quero ver você recuperar seus pokémons Você vai ver que eu vou recuperar De um jeito muito legal, viu? Tá, pessoal Esse presente do Segara Realmente foi muito inesperado Eu nunca queria imaginar Que ele ia fazer um itemzinho Que quando a gente clicasse A gente ia ficar a pessoa Mais style do servidor Inclusive, deixa eu até clicar aqui de novo, né? Pra que ninguém veja com essa roupa Até porque, pessoal Até agora A aliança lunada ainda é um segredo Por mais que o Wolf, né Saiba que a gente voltou a ser amigo Eles não sabem da aliança lunada ainda Então, quanto mais escondida A gente conseguir fazer tudo É melhor Uma coisa que tá me incomodando Muito do meu servidor É olhar pra esse meu time E ver, pessoal Que ele tá muito ruim É sério Eu perdi meus pokémons hoje E já tô sentindo muita falta Então, de começo O que eu tô pensando em fazer? Se eu vir aqui no meu PC, pessoal Eu vou ver que eu tenho Alguns pokémons aqui interessantes Como, por exemplo Eu tenho um Blaziken Eu tenho o Felotorio também Todos treinados Eu tenho o Garus Eu tenho também o Magnezone Eu tenho o Houtstone E também tenho o Palmote Além disso também, né, cara Obviamente eu tenho o Toshapex E o Destroy Mimikill Porém, eu acho que por enquanto Eu vou ficar utilizando Esse time aqui, tá E pra gente testar Esse time novo da gente Simplesmente acabou De espanar um Anforos Aqui no servidor E não é um Anforos como não Tá, pessoal É um Anforos Boss Legendary Que é simplesmente O boss mais forte do jogo E pra quem já é bem antigo Aqui no canal Sabe que esse pokémon Basicamente é o meu maior Enemigo em batalha Porque eu nunca consigo Derrotar ele, pessoal Mas ó, se quer saber O que eu vou fazer Pra te derrotar Ô, Janforos Eu vou dar um mortal Pra trás E vou te desafiar Agora pra uma batalha Tá, pessoal Não sei se meu Brace Vai conseguir fazer Alguma coisa muito interessante Aqui Mas ó, deixou ele com o Burn Nossa, mas tomou Hitkill na hora Meu Deus Tá, deixa eu então Mandar meu Houtstone Já de uma vez Vou mandar o ataque Sinatural dele Que é o Lash Respects Ih, nossa Mandou um Hitkill também Tá, cara Será que eu consigo Sei lá, mandar o Magnezone Fazer alguma coisa Vou mandar aqui Um Flash Cannon Ó, não morri Porque eu sou também Do tipo elétrico Acabei perdendo o Magnezone então E agora Mandei o meu Ferrotone Que eu acho que é o meu mais forte Contra esse Pokémon E aí, pessoal Dei muito pouco dano nele também Mas pelo menos ele não morreu Deixa eu testar Sei lá, mano O meu Flash Cannon Pra ver se dá mais dano E nossa, deu menos dano ainda Meu Deus do céu E é Acabei perdendo o Ferrotone Porém, eu ainda tenho o Galilus Que é água, infelizmente E ó, mas ó Consegui bater primeiro Boa Foi levado pelo Pokémon Porém, agora eu mando meu Palmote E cara É só o Palmote não perder Para Hitkill Ó, tem o time, pessoal Nice Mano Eu consegui derrotar um Amphurus Pode soltar fogo de artifício, pessoal Pode soltar fogo de artifício Porque a gente derrotou um Amphurus Boss Mega Legendary Parece até um livro Para falar o nome dele, né Mas caraca, véi Que da hora, pessoal Boa Eu falei que eu ia derrotar Meu maior inimigo ainda Eu falei Mas então, pessoal Por mais que a nessa do Wolf Tenha roubado todos os meus Pokémons Eu não vou desistir E eu vou fazer ele Se arrepender e por isso Eu vou fazer ele E eu vou fazer ele